Fala galera, beleza? A Paula aqui, e boy, ou boy, essa semana aconteceu tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim que elas estão ficando boas até, tá ligado? Tá abalando o sistema, né? Mas antes de qualquer coisa de eu começar a dar contexto, é isso que eu falei agora, eu criei um server no Discord, na verdade quem criou foi o Yoko, e mano, ele fez o bag... Eu não tava nem esperando por isso, ele se ofereceu pra fazer um server no Discord pra mim, e quando ele me mandou o link, nossa, um server completinho, direitinho, cheio de bot, cheio de sala, ele não me pediu nada em troca, né, mas não custa nada dar uma força, né, ele me... Nossa, entregou o bagulho muito bom, cara. Se vocês puderem passar no canal dele, nem que seja pra mandar um oi, eu vou tá olhando aí depois, todo mundo que foi lá, e pelo amor de Deus, não cai Ramazza nessa desgraça, porque... É, sério, sério, vocês vão entender. E outra coisa também, valeu todo mundo que virou membro, acho que já tá quase 100 pessoas membro do canal, eu deixei 2 reais, baratinho, você ganha o emblema de Prestigio Master do Black Ops 2, depois de um mês de sub, no primeiro você fica com o Prestigio do Code 4, E você pode usar esses emotes nos comentários aqui no canal mesmo, é bem da hora essa parada, sempre que abro um espaço pra adicionar um emote novo, eu coloco algum bem da hora aí pra vocês poderem usar e se destacar aí nos comentários, eu achei muito top, mano. Mas é, essa semana... Ah, eu já começo, mano, já começo na sala, a partir da metade já, com o maluco atirando em mim, é, é, deixa eu ver se eu consigo mostrar um negócio pra vocês, nem vai dar, né, porque já tá começada essa desgraça. Ai, mano, é, 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 nada, nada tá indo conforme eu, ai, cara, eu tô tão brabo, mano, que, que simplesmente eu tô, tô comendo, tá ligado, as frases, né, beleza. É, realmente não tem como eu, eu mostrar aqui. Quando sair minha montagem vocês vão ver, ó, deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo. É, é, é mais ou menos isso, só que te manda bem pra frente, assim, né, é um slidezinho barra bounce que tem ali. Mas, enfim, essa semana, cara, é, eu fiquei sem PC por um bom tempo. Basicamente, meu HD foi pro saco, eu perdi tudo que tava nele, é, perdi várias gravações, vários clipes, é, clipe do Phase 5, essas paradas assim, perdi tudo, né, aí eu consegui recuperar o PC no dia que o Phase 5 acabou. Meu, deu tempo de montar um vídeo, eu fiquei o dia inteiro editando um vídeo, é, consegui postar o último vídeo pro, pro Phase 5 lá. Em falar nisso, quem não viu, eu dei de marca de AX50, porque, quanto cara ali, viu. No fim, eu acabei conseguindo fazer um vídeo pro Phase 5 bem da hora, é, o último vídeo, né, na verdade. E eu não sei o que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu, quanto cara, ainda matei na última bala, devolvi minha, minha sniper aqui, fazendo um favor. É, e, além do, do meu HD ter ido pro saco, foi pro saco minhas memórias também, é, ah, mano, ai, ai, é, 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 simplesmente, sabe, aquele azar insano? Pois é, eu não, eu não acredito muito em azar, mas, é, acontecem as paradas muito loucas, né. Só que o bom é que eu tava com uma graninha guardada, que, na verdade, não é tão bom assim, porque eu tava planejando me comprar um Ryzen, né, mudar pro processador da AMD. E acabou que me ferrou, porque eu tive que gastar um pouco desse dinheiro pra mim comprar uma placa mãe nova. Eu acho que o bom disso tudo é que agora eu tô com 16GB RAM, se pá dá pra gravar um pouquinho mais de vídeo de Warzone também, porque aqueles 8GB, nossa, tava limitando demais, né. Agora, até aqui no multiplayer já tá bem mais fluido, só que, né, meu processador não é tudo isso, é um inset de segunda geração, então, ainda deve dar umas quedas de FPS no Warzone, só que deve ficar mais jogável. Eu vou tentar, talvez no próximo vídeo, eu já tente jogar um pouco de Warzone. Nossa, o cara vem como? Esse esquecezinho, meu lobby tava bom, mano, incrível, né, eu caio numa partida com lobby bom, ela tá acabando já. Nossa, o cara não tá satisfeito mesmo com o explosivo, né. Aí tá chovendo pra cacete aqui, provavelmente tá fazendo barulho de vídeo no pingo, é, é, nossa, eu tô, mano, eu tô, sei lá. A minha montagem de MW era pra ter saído enquanto tava rolando o Phase 5 também, e deu mó treta, nossa, não é que deu mó treta, né, mas, tipo, o carinha que tava editando, é, eu conheço ele, pá. Mas, mano, praticamente o quê, uns dois meses que eu tinha pedido pra ele colocar só os efeitos, eu já tô com ela sincronizada aqui, mó tempão, era só pra colocar os efeitos. Mas ele teve uns problemas pessoais, etc, e eu, sei lá, eu meio que perdi a paciência, tá ligado, eu falei pra ele parar. Ele já tava bastante tempo mesmo, e, mano, quantos vídeos já que eu falei que eu tô com a montagem de MW pra sair, sempre esperando pra sair no próximo vídeo, no próximo vídeo, e acabou me atrasando pra caramba, por causa disso. Mas, enfim, não deu treta nenhuma com ele, tipo, ele é meu amigo, e, é, é assim, só que, tipo, eu fiquei meio chateado porque, meio que não deu valor, sabe, eu ia divulgar o canal dele aqui, só por ele colocar os efeitos na montagem pra mim. Eu ia divulgar o canal dele, o Twitter, e as paradas todas loucas, na maior oportunidade, né, pra dizer a verdade, porque, querendo ou não, eu acabo pegando bastante visualização, e tem pessoas que, tipo, são muito fãs de mim, né, eu não gosto de falar disso, porque, eu acho que eu não sou digno de ter fã, ou de ser inspiração pra ninguém, mas, mesmo assim, muita gente comenta no canal, ah, se é a minha inspiração, é, tipo, tanto como pessoa, como, como pro estilo de jogar, e tudo mais, e, é uma parada que eu fico muito feliz, mas, ao mesmo tempo, eu penso que eu não mereço, sabe, como assim, velho, não entendi nada, eu não vi o cara, e o cara não me, nossa, muito estranho o que aconteceu ali agora, mas, enfim, essa era uma parada que não era nem pra mim ter falado, mas, mesmo assim, também, tanto faz, né, tanto faz. Eu tô vendo com outro editor aqui, assim que sair a montagem, é, não sei, é, é, mas, essas últimas duas semanas, basicamente, tem sido bem sofrido, aí, do nada, ontem, estourou um poste aqui, e, corrompeu meu Windows, cara, caiu a luz, e, eu pensei que ficou funcionando por um tempo, mas, do nada, é, deu uma tela azul, e, ferrou, e, corrompeu, corrompeu meu, corrompeu meu Windows, aí eu tive que instalar, nossa, mano, eu tive que sair na chuva, pra levar ali na assistência, porque eu tô sem o, o, tô sem o pendrive do Windows aqui, eu vou precisar colocar aí em algum pendrive pra mim formatar mais, mais simples, antes eu trampava numa loja de TI, né, eu era técnico de PC lá, trampava mais com PC, então, eu conheço o dono de lá, e, é, não consegui formatar ainda hoje, mas, aí, acabou atrasando demais, era pra ter saído vídeo ontem, essa semana eu tava planejando postar mais vídeos com frequência, tipo, mano, eu não sei, eu não sei, eu não sei, é tanta coisa, tá ligado, é tanta coisa que eu, pra me explicar direito, eu teria que tá, de boa, é, só falando, sem, 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 tá pensando em mais nada, ainda bem que eu tinha feito o backup, então, não demorou tanto tempo pra eu instalar as coisas de novo aqui no PC, ainda tá faltando, tá, sei lá, tá faltando várias coisas, mas, o principal eu consegui, mas, é, a ideia do servidor do Discord é mais pra vocês, né, que são inscritos, que curtem o canal, é, interagir entre si, é, fazer call, arrumar grupo aí pra fechar PT de sniper, etc, o pessoal que não tem ninguém pra jogar também, acaba fazendo uns amigos novos, então, é, mano, eu fiquei muito feliz com a parada do servidor, né, então, como eu falei, se vocês puderem dar um, um oi lá pro, pro, o Yoko, nossa, vai ficar bem felizão mesmo, beleza, ó, como eles vêm, a última vez que eu joguei, o MW tava caindo num Zob tão horrível, tão horrível, sendo, tão destruídos, todo mundo jogando com, com embleminha de nu, que tá, só, ó, é, só falar que o cara tá com um C4 por cima do, do bagulho, né, mas, é, é, consegui achar duas partidas jogável, pelo menos, mas, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, não esquece, o link do Discord vai tá aí na descrição do vídeo, e, é isso, mano, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau.